Uma pessoa em Londres tornou-se o segundo adulto curado do HIV, depois de receber um transplante de células-tronco, células essas que já são resistentes ao HIV. Vamos ver essa história com calma? Vem comigo! Uma pessoa em Londres tornou-se o segundo adulto curado do HIV depois de receber um transplante de células-tronco, células essas que já são resistentes ao HIV. O paciente tinha que fazer um transplante de qualquer modo para tratar de um câncer no sangue. Os médicos escolheram um paciente com uma mutação no gene CCR5, o qual oferece proteção contra a infecção do HIV. O mesmo gene foi utilizado alteradamente na controvérsia dos bebês. Três anos mais tarde, os médicos dizem que não há sinal do vírus no sangue do paciente, embora ainda seja cedo para considerar como uma cura. Já se passaram 12 anos desde que a primeira pessoa foi tratada com sucesso utilizando esse difícil e arriscado procedimento. Vamos torcer para que esse seja o primeiro passo para uma cura definitiva para o HIV. Deixem um like, quem não for inscrito se inscrevam. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Um abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.